Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, graças a Deus estamos começando mais este dia, sexta-feira, não é? Então dizemos de coração, salve Jesus, salve Nossa Mãe Maria Santíssima Olha, é necessário que sejamos verdadeiros com os nossos sentimentos e pensamentos Você sabe que as pessoas, sem perceber, acabam criando um personagem na própria vida E ela deixa de ser verdadeira para ser uma pessoa que agrade aqueles com quem ela convive Isso cria para a própria pessoa uma frustração, uma tristeza, por quê? Porque ela está sempre buscando agradar Quando não agrada, pronto O ego dela vai lá embaixo, a vaidade dela vai lá embaixo A autoestima dela vai lá embaixo Quer ver o exemplo? Jovens e muitas pessoas, sem julgar ninguém Usam das redes sociais para se mostrar, não é? E quando não tem lá um like, quando não tem lá um gostei Quando as pessoas não curtem Elas ficam frustradas, tristes Poxa, você não curtiu a minha foto Olha, minhas curtidas foram poucas Aí a outra vem Olha quantos curtiram as minhas fotos, postagens Então criou-se um personagem A pessoa deixou de ser verdadeira com ela Nós precisamos prestar atenção Para que os nossos filhos não entrem nessa, tá? Para que você não veja o seu filho triste Sem saber o porquê Aí você vai ver É porque não deram o likezinho Não deram... Meu Deus É importante ensinarmos aos nossos Primeiro aprender, né? Não se ensina o que não tem Não se ensina o que não sabe Não se dar o que não tem Então primeiro precisamos aprender A sermos verdadeiros conosco mesmo Quem eu sou Quem eu sou Sabe? A filosofia diz que nós somos três em um Não, na filosofia não Quem ela afirma são os psiquiatras A psicanálise Psicanálise Diz que nós somos três em um Aquilo que os outros pensam quem somos Que somos Aquilo que nós acreditamos que somos E aquilo que verdadeiramente somos Então é importante descobrir Quem verdadeiramente somos Para sermos verdadeiros conosco Não fingir Infelizmente, gente, isso acontece de uma forma sutil Que não percebemos Ou muitos não percebem Será que eu estou sendo verdadeiro Ou estou agindo para agradar A sociedade que diz que é assim Será que eu estou sendo verdadeiro Com o que eu penso Ou eu estou pensando igual aos outros Para ficar dentro do clubinho Para estar bem na sociedade Não é? Vamos fazer a nossa prece Olha, o tema de hoje é uma pergunta É injusto o que eu passo? É injusto o que você passe? Uma pergunta Quem vai abordar esse tema Que é uma pergunta É Igor Romanov Então vamos fazer a nossa prece Preparar o nosso coração e ouvi-lo, ok? Grato, Senhor Gratos que somos por mais um dia O Senhor nos confia a viver mais esse dia E queremos, Senhor Com paz, sabedoria e força Aproveitar bem desse dia concedido a nós Por isso usamos destas palavras sábias De Francisco de Assis E pedimos Que nesse dia que amanhece Não nos falte, não nos falte, Senhor A paz, a sabedoria e a força Para que hoje olhemos o mundo Com os olhos cheios de amor Que tenhamos paciência E que sejamos compreensivos E também prudentes Para ver, Senhor Além das aparências Os teus filhos como o Senhor mesmo os vês E assim Só enxergar o bem que há em cada um deles Fecha, Senhor Os nossos ouvidos A todo tipo de calúnia E também guarda A nossa língua De toda maldade Para que somente de bênçãos Se preencha A nossa alma E que sejamos Tão bons e alegres Que todos aqueles Que se aproximarem de nós Sintam a Tua presença Reveste-nos de Tua beleza, Senhor E que no decorrer deste dia Nós possamos Te revelar A todos Que assim seja Amém 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 Bom Nós vamos passar a palavra A este amigo espiritual Mas Preste atenção Nestas informações Salve Jesus Salve Nossa Senhora Que a luz desses ilumine sempre O coração e a vida de todos Nosso Senhor Mostrou os caminhos O caminho da liberdade O caminho da prosperidade O caminho da saúde O caminho da vitória Para quem Acompanhou Para quem pode Ler e ver Como foi o caminho De Nosso Senhor Foi fácil Não foi Não foi mesmo O que mais teve Foram aqueles Que queriam Desestimulá-lo Mostrar que ele Usava O que ele tinha Poder e força Contra algo Indestrutível Da qual ele não iria vencer E aos olhos do mundo Para muitos Ele foi um perdedor Pois Foi crucificado Perdeu? Será? Será que ele perdeu? Os ensinamentos Que ele trouxe Que Perdura Décadas Milênios E que alguns Ousam Acreditar E colocar Em prática E ali Estão vendo Estão comprovando Que é verdadeiramente Possível Realizar milagres Curar doenças Abrir caminhos Ser próspero Ser feliz Está No ser Naquele que acredita Em um ideal Aquele que busca Por algo Sem medo Sem a dúvida Sabedor de que Irá haver Dificuldades Mas que uma força Maior O guia O lhe fortalece E o faz vencer Por isso que Ele permitiu Que Casas Como estas Pudessem estar abertas Para Orientar E chamar A todos A esse caminho A um caminho De verdade A um caminho De fé A um caminho De amor Não um caminho De facilidades Engana-se aquele Que vem E quer Que o milagre Aconteça Sem esforço Não irá acontecer Ah, mas Jesus curou O cego Tu viu A caminhada Que o cego Fez Para que pudesse Ali estar Tu viu O que o cego Passou Para que ali Tivesse A condição De receber Assim como Os leprosos E assim como Todos que Se curaram Não eram Todos que eram Curados Não eram Escolhidos Eram Os merecedores Pelo sacrifício Pela determinação Por um desejo Por um querer E é isto Que faz a diferença Em nossas vidas O nosso querer A nossa vontade Verdadeira Sabedor de que Tem que haver Essa verdade Tem que haver Conhecimento Para que tu saiba Direcionar a vossa vida De uma maneira Plena Confiante Determinada Sem querer Passar a perna Em ninguém Sem querer Prejudicar alguém Para que Supostamente Conquiste Nosso Senhor Ensinou Se tu for Justo A César O que é de César E a Deus O que é de Deus E assim tu Se glorifica E consegue a tudo Consegue as coisas Do plano carnal Consegue as coisas Do plano espiritual Sendo justo Para contigo E para os que estão A sua volta Por isso Ele deixou Os ensinamentos Mostrou as leis Dos homens E mostrou a lei de Deus Mostrando que Tudo o que tu fizer Gerará Uma reação Ação Reação Mostrando que O que tu faz Trará um efeito Por isso Mostrando a todos É injusto O que tu está Passando hoje As dificuldades Financeiras É injusta As dificuldades Na saúde É injusta As dificuldades Com relacionamento É injusto Por quê? Por que Eu não tive sorte Por que Eu nasci Numa família Pobre Por que Fui abandonado Por que Será? Será que Deus foi tão Ruim assim Que falou Você Vai sofrer Não Ele permitiu E permite Que a cada Arraiar de um dia Tu Possa fazer Uma avaliação O que Fiz ontem O que Eu fiz De bom Ontem Para mim O que Eu estou Fazendo Hoje Como A minha Vida Está Uma análise Simples Que faz Com que Tu saibas Exatamente Compreenda O porquê Está E como Está Tu verás Que não há Ninguém Que possa Lhe prejudicar Senão A ti Que ninguém Possa Lhe glorificar Senão A ti Mesmo Seus atos Lhe trarão As consequências Desses Por isso Avalie O que Está Fazendo Avalie Como se Comporta Junto Aos Seus Como Tu Respeita Seus pais Suas mães Seus avós As pessoas Mais Idosas As crianças Como tu Trata O seu Semelhante E veja Como tu Queres Ser tratado E como tu É tratado Simples Assim Assim Tu vai Entender Compreender A vossa Vida Tu vai Entender Assim A necessidade De mudanças Para algo Melhor Que tu Quer Aí tu vai Compreender Com mais Clareza As orientações Que aqui Tu recebe Orientações Que aos olhos De muitos Falam Não é isso Eu pedi A Ele me Falou B Não é isso Se tu Ainda Está Querendo Ser Agradado E ouvir Algo Que lhe Conforte Que lhe dê Toda uma Questão Coitadinho Não é Não está No lugar Correto Se tu Se tu queres Se tu queres Se tu queres Ser ajudado Esteja pronto A ouvir Aquilo que Necessita Para mudar Para que tu Entenda que uma Mudança Trará a ti A condição De mudar Vossa vida A sua vida Muda Quando tu Muda E ninguém Consegue mudar Sua vida Se não Vossa Simples assim Está disposto A mudar Está disposto A enfrentar Um caminho De Sofrimento Sim Mas um sofrimento Capaz De ser superado Por uma energia De amor Que traz a ti A dimensão Da força E capacidade Que tem De superação Para que tu Não coloque Mais barreiras Onde não existe Não se ache Um fraco Coisa que não é Ninguém o é Tu tem uma capacidade De aprender De se aprimorar Que a maioria Não pratica A maioria Não acredita Por que? Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Para ler Eu não tenho tempo Para aprender Eu não tenho tempo Se tu não tem tempo De cuidar De vós Que és a pessoa Mais valiosa Ficará sempre À mercê Do que flui À sua volta Tu se torna Uma marionete Do que Tudo À sua volta Traz Mas a partir Do momento Em que tu Queres tomar As rédeas Do vosso caminho Tu coordena Seu caminho Tu faz O seu caminho Tu constrói Um caminho E não fica Mais sendo Levado Como a onda Do mar Que leva um Leva outro Não Tu conduzirá Os seus passos Só que para isso Tem que haver Vontade Determinação Vai haver dor Vai haver sofrimento Vai haver sacrifício Mas haverá A recompensa maior O fruto O fruto Mais saboroso Vem pelo esforço Daquele Que cuida Por aquilo Que quer Então se tu Sabe cuidar E cuidar De tudo E todos À sua volta Será glorificado Será santificado E alcançará Todos os milagres Da qual tu quer Tu quer Esta é a grande questão Que sempre estamos A perguntar Tu quer O quanto Que verdadeiramente Tu quer O quanto Está disposto Aqui A fazer A se labutar Para querer Alcançar a isso Pois senão Vai ficar Nesse Lamentação Reclamação E nada fazendo Nada acontecendo E a vida Passando O relógio Da vida É implacável Não para Ontem Já foi Tu se lembra O que tu fez ontem Tu se lembra Que fez No ano Que se passou Tu se lembra Há dois anos Atrás Há cinco anos Atrás Há dez anos Há vinte Já passou Na época Em que tu Jovem Sonhador Queria tudo Um monte de coisas E passou E não conseguiu Muitos reclamam Mas por quê? Por que que um conseguiu E o outro não? Por que que aquele Se tornou Poderoso A bastardo E eu não? Será que aquele Encontrou tempo Para aprender? Aquele aprendeu A ter tempo Para cuidar dele Da maneira certa? Será que ele foi Buscar conhecimento De tudo Que estava A sua volta? Não ficou A mercê De Me falaram Isso? Não Será? Será que ele não Foi buscar O saber Verdadeiro De como Prosperar? Por que aquele Chegou ao topo Do monte? Foi sorte? Encontrou um atalho Por isso que ele Chegou lá? Está bem? Será que ele Foi privilegiado? Alguém carregou Ele até lá? Ou será que ele Se sacrificou E não Lamentou Essa é a diferença Daquele que quer vencer Essa é daquele Que se torna Um vencedor Não lamenta As dificuldades As enfrenta E As vence Pelo seu esforço Pela sua dedicação Nós ensinamos Como Enfrentar As dificuldades Como Vencê-las No seu tempo Sem pressa Para que você Prepare Se revigore Se fortaleça Enfrente essa Aparente dificuldade E a vença Muitas vezes Tu terás Nessa preparação Um período Uma semana Um mês Um ano Dez anos Para que tu esteja Apto a vencer Mas Eu quero hoje Eu quero Hoje Agora Não posso esperar Uma semana Um mês Então Um ano Dez anos Estou no lugar Errado Deixa eu ir em outro lugar Que lá Os espíritos São mais fortes Mais poderosos Lá eles vão Me ajudar Lembre-se Lembre-se Que nosso senhor Que nosso senhor Ensinou Não somos nós Ele ensinou Tudo que tu Quereis Buscai Buscai Com sacrifício Encontrarás Ele não disse Está aqui Porque tu pediste Sois vós Que serás O grande Edificador De sua obra Sois vós Que poderás Transformar A vossa vida Em plena Riqueza A riqueza No sentido maior Não a riqueza Humana Apenas Numa riqueza Muito maior Que nada Lhe falte Nada Porque Despertou Esta riqueza Em ti Esta força Essa coragem É o que nós Podemos fazer Ajudar A ti A enfrentar Essas dificuldades No seu tempo Pela determinação Uns mais rápido Outros Não tantos Mas que a certeza Da conquista É Por aquilo Que tu faz Tenha certeza É E basta Tu Se dar Essa oportunidade E verás Que tu Vai colher Esses frutos Na hora certa Para poder Saborear Valorizar Cuidar E melhorar Não apenas Chegar Ao culme Mas poder Galgar Subir Mais Perante O conhecimento Que lhe será Despertado Nós vamos ajudar Tenha força Tenha ânimo Tenha disposição Desse o direito De entender Os ritos Que lhe são Chamados A fazer Desde o simples Fato do cuidado Com o caso Do evangelho De nosso senhor Para agregar E fortalecer A família Do simples Fato De movimentar O teu corpo Para trazer A ele vigor De saber Fazer as escolhas Para uma boa Alimentação De fazer uma Boa escolha Daquilo que tu Vai ver E ouvir Fazer uma Boa escolha Daqueles que vão Estar ao seu lado Tudo Mostrando que A sua escolha Lhe promoverá As grandes conquistas Nós ajudamos A tu Colocar esse filtro Essa seleção Para que tu faça Sempre As boas escolhas Desse essa oportunidade E verás Que tu pode muito Pela força Da qual tu tem Que a luz De nosso senhor Sempre brilhe No caminho De todos Vós Olha Não é fácil Não é fácil Você ouvir É mais fácil Você falar Difícil Você prestar Atenção E ouvir As informações Perceba Que as pessoas Estão muito Impacientes Discutindo Uma com as outras Por quê? Porque Uma Mal acaba De expressar Sua opinião A outra Já está Por cima Dando a dela Quer dizer Um diálogo É ouvir 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 E falar Aquele momento Onde você percebe Que a pessoa Está disposta A também Ouvir Então não tenha Pressa na hora De expressar Sua opinião Olha Você sabe Que sábio É aquele Que ouve Não é? Muitos Procuram Na Psicologia Na psicanálise Na Terapia Os A oportunidade De falar Muitos vão Atrás de psicólogo Para poder Falar E muitos Se curam Apenas Por estar ali Desabafando Com o psicólogo E por que E por que não Ouvir Os nossos Não é mesmo? Por que não Ouvir aqueles Próximos Os nossos Parentes Os nossos Filhos Tenha-se paciência Ouça Ouça mais E fale menos Paulo de Moraes Vamos ouvi-lo Outro dia Falando A respeito Da profecia De Daniel Com relação A 70 Semanas Nós recebemos Uma pergunta Solicitando Explicar O porquê De 1290 Dias Em Daniel Capítulo 12 Versículo 11 Ao invés De 1260 Conforme Aparece No Apocalipse Algumas Vezes Assim Identificado Notras Como Em 42 Mesas E também O significado De 1335 Dias Conforme O versículo 12 Do mesmo Capítulo De Daniel Comecemos Por reler O texto Diz Diz o profeta Daniel Em seu livro No Velho Testamento Da Bíblia Sagrada Capítulo 12 Versículos 11 e 12 Depois do tempo Em que o sacrifício Diário For tirado E posta A abominação Desoladora Haverá Ainda 1290 Dias Bem-aventurado O que espera E chega Até 1335 Dias Vamos então Ver o que podemos Resolver Dessa conta Sem a deixar Demasiadamente Longa Os 1290 Dias Do versículo 11 Referem-se A 1290 Anos Literais Para uma Profecia Em que A abominação Seria colocada Em lugar Do contínuo Sacrifício O contínuo Era o paganismo Romano Em sua Fórmula Religiosa Imposta Imposta Pela Espada Conquistadora E Denominada Por Jesus Abominação Da Desolação A abominação Desoladora Que seria Estabelecida Em lugar Do contínuo Ou paganismo Pelos Braços De homens Poderosos Segundo o capítulo 11 Versículo 31 De Daniel É o papado Em sua Fórmula De religião Que a Estabeleceu Pela espada Desoladora Como O comprova A sua Própria História O papado Substituiu O contínuo Paganismo Romano No trono Temporal Até 1798 Quando a Espada De Napoleão Bonaparte O derrubou Da liderança Na qual Aqueles Braços De homens Poderosos O haviam Empossado Em lugar Do contínuo Por conseguinte O período De 1290 Dias Que são Profeticamente Outros Tantos Anos De Supremacia Papal Encontrou Seu término Em 1798 Assim Devemos Fazer Retroceder De 1798 Os 1290 Anos Para termos A data Exata Em que O contínuo Foi tirado Como Abominação Da desolação Para dar Lugar Ao papado A Abominação Desoladora Subtraindo 1290 De 1798 Temos O ano 508 Que é A data Da substituição Definitiva Do paganismo Romano Ariano Pelo Papado Romano Na 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 verdade Os fatos Históricos Provam Que o poder Temporal Do Vaticano Começou a tomar Forma Em 508 Agora O versículo 12 Bem-aventurado Bem-aventurado O que Espera E chega Até 1335 Dias Isto é 1335 Anos De 1290 A 1335 Anos A uma Distância De 45 Anos 1798 Mais 45 É Igual A 1843 Os Protestantes Julgaram Que se Tratava Do ano Da volta De Jesus E o mundo Inteiro Se ligou No movimento Milerista Que teve início Nos Estados Unidos Da América Do Norte Como Apresentamos Nos programas Anteriores E agora Podemos Então Reforçar O que Foi Afirmado Em relação Ao erro Cometido Por aqueles Adventistas Não Foi A volta De Jesus Ao mundo Como eles Supuseram Que seria E o que Ao não Se concretizar Causou Enorme E desgosto Em todos O que O que Ocorreu Foi a Entrada Do Paráclito No mundo Com os Fenômenos Desencadeados Pelas Irmãs Fox A partir De 1843 Fato Que interessou Depois A Allan Kardec De tal Modo Que Dos seus Estudos Estudos Pacientes E Confirmados Resultou A terceira Revelação Então Em resumo Conclusivo Os 1290 Dias Da profecia De Daniel Representam 1290 Anos Literais Cuja Conclusão Se deu No ano De 1798 No fato Histórico Da prisão Do Papa Pio VII Por Napoleão Bonaparte Os 1335 Dias Da profecia De Daniel Engloba Esse período De 1290 Anos Literais E ainda Soma Outros 45 Anos O que Atinge Exatamente O ano De 1843 Data Da entrada Do paráclito No mundo Conforme A profecia Feita por Jesus Em seu Evangelho Segundo João Capítulo Quarto Versículos 16 16 26 Eu rogarei Ao Pai E Ele Vos Enviará Outro Consolador Afim De que Esteja Para Sempre Convosco O Espírito Santo A quem O Pai Enviará Em meu Nome Esse Vos Ensinará Todas As Coisas E Vos Fará Lembrar De Tudo O Que Vos Tenho Dito Compreenderam Bem O Cumprimento Da Profecia É Assim Que A Profecia Verdadeira Profecia Porque Se levar em Conta Certas Profecias A gente Acaba Descrendo De Tudo Até De Deus Mas Não É A Que O Caso A Profecia Quando Ela É Divina Tem Origem Divina Ou Quando Ela Vem Realmente De Deus Ela Se Cumpre Basta Aos Homens Lógico Que Depois Do Fato Consumado Dizer Tal Fato Corresponde A Esta Profecia Tá Certo Então Nós Continuaremos Amanhã Com O Nosso Estudo Sobre O Apocalipse De Jesus Segundo São João O Livro Mais Importante Da Atualidade Até lá E aquele Fraternal Abraço Programa Madrugada Com Deus Propósito Te auxiliar Te amparar Nesta jornada Da vida Trazendo Conhecimento Do Mundo Espiritual Para Que Você Eu Nós Possamos Aproveitar Melhor Sem Ilusão Sem Ilusão Vamos Nos Conhecer Procure Se Conhecer Quem Você Verdadeiramente É Para Não Estar Ali Vivendo A Sua Vida Como Um Personagem Ok Reflita Sobre Isso Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A Espiritualidade De Você